A família do menino Vicente Souza e Stil Silva, de dois anos de Canelinha, comemora a bênção que a criança recebeu do Papa Francisco em uma cerimônia no Vaticano, em Roma. Magali Santos, mãe da criança, publicou em uma postagem no Facebook o momento em que o filho, no colo de segurança, recebe um beijo da autoridade maior da Igreja Católica e, em seguida, é abençoado. Entre a multidão de fiéis, a criança foi escolhida pelo Papa. Todas as quartas-feiras, Francisco no Papa Móvel circula entre os fiéis na Praça de São Pedro, cumprimentando todos os presentes e dá a bênção.